O HOUSE IS MINE O HOUSE IS MINE TEMOS A GOLDUST VERSUS JACK SWIGER A GOLDUST VERSUS HALD'S LADER TEMOS A 6MEN NORMAL TEG NUNCA MAIS ACABAM A TENÇÃO JHEI USU AND JIMMY USU VERSUS CAListo ANCINKARA NEVEL VERSUS BUDALE A gente não consegue Intervir nestes matchs Luke Harper vs Bad News Barrett Ryback vs Chamos Isto aqui é pelo título Título match Ryback Ryback tem um título Em jogo Chamos será Chamos vai tirar o título Fica a pergunta Nem vi quem ganhou O que é que não ganhou Vamos já matar aqui Para o Fastlane Go to match Seals It's gonna be Amazing Seals vs Tyson Kidd Amigos Eu lembro que este Tyson Kidd É um osso tudo bem Não lutei com eles muitas vezes Não lutei Mas Quando lutei Nem sempre sim vencedor Lembro-me perfeito Também no WW2K15 Neste 2K16 Se não estou em erro Acho que ainda não lutei Por isso Ele está a duas posições acima Lembrando Ele está a duas posições acima Do Seals na tabela Por isso vamos ver Se consegue subir O meu Deus Ele está a duas posições acima A minha voz É a duas posições acima É a duas posições acima O que é? É a duas posições acima O que é? É o terceiro acima A duas posições acima É o primeiro kaikillão acima O que é? Ou o segundo É o primeiro É o segundo É o melhor É o terceiro acima E apresenta a chuva, de Calgary, fora de Canadá, pesando a 204lb, Tyson Kidd! Aqui vem o cara que pode matar-te... Tá, Tyson Kidd entrar super concentrado, focadíssimo no seu adversário. Vamos ver o que é que Silas vai conseguir fazer. O Tyson Kidd, que vem aqui para... Certamente ganhar este combate! Muito bem! A começar... Dois caras batalhando em 1-on-1, lembra? Só o Strong survived. Foi na mesma cidade de Memphis, Tennessee, que o Big Show fez seu debut de WWE em fevereiro de 1999. Isso! Isso! Oh! Tyson Kidd, essa farsa primeira, segunda! Oh! What the f***ing shit! Plenty of downward thrust on that elbow drop. Oh, e landed right on the money too! Oh, wait! Nice reversal! When he strikes land, you can feel it in the first few rows! Oh! Poo! Ha 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 ha! Big knockdown, Tyson Kidd! One shot! One shot! Só tem que ter bom time! But it's gonna be felt tomorrow! That may be felt for a lifetime! Anda aqui! Anda aqui! Oh! What the clothesline! É daqueles que eu lejo, amigos! Sério? Quanto tempo para evitar isso! Uh-oh! Pum! Não todos os movimentos são construídos para tirar os fãs dos seus pés! Anda aqui! Anda aqui! Anda aqui! Vai, cara! Ainda tem aqui mais pra ti! Olha aqui! Não! Isto! Ah! Oh! Se você sentir o que a roca está cozinhando! Agora acertei a cena! Ai, ninguém acertei a cena! Tyson Kidd descerna dessa... Gostoso! Ele tem aqui! Oh! Oh cara, caiu bem na cabeça! Nós vamos ver muitos movimentos efetivos nesse campeão. E agora é o final! Tyson Kidd é um atleta híbrido. Ele é tão emocionante e confortável em todas as áreas. Os meninos rígidos, literalmente, em todos os corpos da terra. Ele pode fazer qualquer coisa dentro do WWE de 20x20-fotas. Híbrido é certo, Cole. Tysson Kidd rígidos com sua agilidade e atleta. E mantém eles no lado de seu lado com grandes cairos. Você pode ver qualquer coisa em um Tysson Kidd. É um campeão. É um campeão. Eu preciso de um campeão. Eu preciso de um campeão depois de estar perto de você. Ele faz a coberta. Um! Ele é que evitou a cena. Estamos procurando a dominação completa aqui. O que é que estás a usar comigo? Olha, olha. Vamos lá para fora. Sério? Esse é o tipo de ataca que apenas apresenta um campeão. Sim, e você pode ver isso funcionando aqui. É conhecido por muitos anos que o Tysson Kidd é um dos mais exigentes superestores. Oh, meu Deus. Não tem que ser fácil. Isso é sério que não tem que ser fácil. Isso é sério que não tem que ser fácil. O que é que o Tysson Kidd pode ser levado ao seu tempo no Dungeon. Com os Hall of Famers de WWE, Stu e Bret Hitman Hart. Spinebuster lá fora. Que bom pra ele. O Tysson Kidd luta como ele tem uma chapa no seu dedo. E se fosse o Monfinja? E se fosse o Monfinja? Seis! Isso vai rearrancar o teu cara. O que é que estás a fazer? É louco ou o quê? Vamos para a coberta. Bora, 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 bora. Um! Dois! O nativo de Calgary, Alberta, Canada... Era bom no mais para ser verdade. Era bom no mais para ser verdade. Era bom no mais para ser verdade. Às vezes o Tysson Kidd muda tão rápido. É difícil chamar todos os seus movimentos durante o curso de um jogo. O Kidd é multi-talented. E olha para levar o nível de energia para as novas alturas cada vez que ele competir. Movimentos como esse podem afastar o seu inimigo mais do que os machucar. Estes superstars estão procurando uma vitória e procurando um bom momentum. Você está certo sobre isso? O momentum é tão importante em um jogo como esse. Veja o quão lento ele é para recuperar aqui. Isso foi uma punição séria. Ele lançou o ataque com grande acuridade. Isso. 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 Mas, infelizmente, apenas um deles pode ser victorioso aqui hoje. Bom, se há alguém que pode literalmente fazer tudo entre essas pedras. Vamos tentar! Um! Dois! Oh! Ganhamos já! A sério! O que? Terei da certa! Fastlane está terminada para mim! Terei de perder naquele jogo. E olhe o impacto em estas cumprências! Como se não basta lá fora, foi suficiente. Arrumarmos com o Tyson Kidding menos de nada. Se eles aqui aprovar que está forte. Até eu fiquei surpreendido, amigos. Jesus Christ! Estou aqui tentando aproveitar e fazer o cover. Estava estranho. Ele aceitar o cover. Cancelar o cover. Estava estranho. Ele aceitar o cover. Há que ter algum sentido aquilo. Aqui não conseguiu o dirty. Mas depois aqui no canto, de maneira épica como se terminou com o máximo. Com este truque, vejam, ganhando os pés. BOOM! A máxima força de costas contra o chão. Tyson Kidd a ficar mal tratado. Ele já não estava bem. E acabou para ele. Vitória para a Seals. Aqui é o seu vencedor. Nady Zia! E ele conseguiu o trabalho aqui hoje. Esses caras parecem como um par de rossos indo para lá. Um ótimo jogo. Vai ser interessante ver o descanso seguindo este grande ganho de singles aqui hoje. Relacionamento de mudança. Não tem autoridade do pé. Reversa-se-se no final. Nem isso chegou. O perigo deste Tyson Kidd, amigos. É se ele ganha os finishers. Se ele ganha os truques de... Para desistir. Isso é que era o grande problema deste Tyson Kidd. E foi esses... Esses problemas que ele teve no Dash K15. Que perdi vários combates com ele. Vários. Um ou dois. Por causa desses truques de desistência. Que são muito fortes. O seu ranking em Crazyers. Acho que tá, amigos. Quer dizer, mas não estou passando o Tyson Kidd. Ultrapassamos o Budalas. Ultrapassamos o Budalas. Tyson Kidd continua à nossa frente. O Ryback continua com o título, amigos. Mas não sei. Não sei se continua. Vamos ver. Acho que vai aparecer aqui o resto dos combates. Exatamente, amigos. Eu não sei, mas... Aposto que chamam-se para campeão. O que é que acham? O Karpor. O Neville. O Zuzo. E aqui... A tripla do Jericho. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que se passou no Fastlane. Chama-se que conquistou o título, amigos. Chama-se o novo campeão. O novo detentor do título. Aquele título que o Cilce tanto quer. O Karpor é que perder. Com o Badness Barrett. O Neville perdeu também contra o Budalas. E o Zuzo perderam contra aquela listíssima cara. Não foi pelo título. Acho eu. E aqui. A equipa do Kane ganhou. Demon Miso. Cortis Axel. E Kane a ganhar. Aos outros melhores. E está feitinho, amigos. O Triple Threat. Dolph Ziggler. Sting e Seals. No próximo episódio, amigos. Quarta-feira ou quinta. Durante a semana. Vamos ter, então, um grande combate aqui. Um Triple Threat. Motherfakings in Grapeita. Entretanto. O campeão. O Intercontinental. O Intercontinental. Madfakings in Grapeita. É Chamos. Chamos. O Ryback quer passar por número 1 de contena. Vamos ver se vocês conseguem subir. Ainda tem que ultrapassar aqui. Budalas. O Tyson Kidding. Eu não consegui. Luke Harper. Jack Swagger. Badness Barrett. Goldust. Muitos degraus. O Zuzinho ainda vai ter que subir para chegar ao título. Estamos esperando. Next preview. WrestleMania. What the hell. What the hell. Será que se consegue supor. A jeito de lutar pelo Intercontinental na WrestleMania. Provavelmente não vou conseguir. Mas pronto. Vamos ver o que é que está. Entretanto. Também. De salientar. Que no próximo episódio. Vamos ter. Os novos truques. Implementados. Escolhidos. Por vocês. Com hashtags. Que vocês foram deixando. Ao longo. Dos últimos vídeos. De WWE. Hashtag. Seth Rollins. Hashtag. Roman Reigns. Hashtag. Dan Ambrose. Estes pessoas. Que eu vi mais. E. Mais. 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 Vocês votaram. No próximo episódio. Durante a semana. Vai sair. Já com. Os novos truques. Este combate. Vai ser já. Realizado. Com novos truques. Se eles vai alterar. Vamos deixar os de The Rock. Para trás. Provavelmente depois. Poderemos ou não voltar. A ter os de The Rock. Se eles deu-se bem. E deram muito jeito. Vamos ver. Se eles se adaptam bem. Com os novos. Que vocês escolheram para mim. Vamos ver o que é que está amigos. Deixem aquele apoio. Se vocês gostaram. Está feitinho amigos. Vamos esperar agora. Pelo. Episódio. Episódio. Vamos tentar subir. E tentar chegar ao Number One Contender. Lutar por este título. No Wrestleman era brutal. Vamos ver. Com que truques. Os vai. Usar. Com que personagem. Vou encarnar agora. Aqui. A minha. A minha personagem. Vai encarnar outra. Em termos de truques. E vocês é gosteiro. Já sabem que isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Haha. Tchau. 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 Tchau.